Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um rapaz empinou a moto e atropelou um homem que tentava atravessar a rua. O pedestre sofreu ferimentos leves. O motociclista fugiu sem prestar socorro. No interior de São Paulo, um carro atravessou a pista para pegar o retorno e provocou um acidente. Com o impacto, o homem que seguia na garupa da moto é arremessado. Apesar do susto, ele não ficou ferido com gravidade. No Rio de Janeiro, cerca de 10 homens encapuzados e armados usavam fuzil e marretas para quebrar o vidro e entrar no banco. Logo depois, eles saem correndo e acontece a explosão. Na sequência, eles voltam e pegam os malotes com o dinheiro. O barulho foi tão alto que acordou todos os vizinhos. Até agora, ninguém foi preso. No Rio Grande do Sul, o alvo dos bandidos foi uma loja de celular. Um homem armado entra na loja e rouba 50 aparelhos e coloca todos numa mochila. Ele ameaça os funcionários. O mesmo bandido é suspeito de atacar outras duas lojas.